Oi, tudo bom? Como você está? Eu sou a Luanda, este aqui é o Torrada Torrada, caso você esteja perdido aí pela internet. E hoje eu vou ensinar uma receita, que é o quê? Óleo, coco e chocolate gelado. Então seria uma torta sorvete de prestígio com óleo. Vamos começar com a bolacha óleo. A gente vai colocar num processador e triturar elas inteiras. Vai com recheio e tudo, tritura bem até ficar uma farofa. Luanda, eu não tenho processador. Faz no liquidificador. Luanda, eu não tenho liquidificador. Coloca dentro de um pano de prato e quebra, sabe? Tipo esses negócios, esses martelos de carne, essas coisas assim. Dá um jeito de triturar essa parada aí. Depois que está bem trituradinho, joga três colheres de manteiga derretida e tritura mais um pouco, mexe mais um pouco, onde você estiver triturando isso, até ficar como se fosse uma massinha. Você vai passar a colher e você vai ver que dá pra apertar, assim, que ela fica... Põe, põe, entendeu? Põe, põe. Vamos precisar de uma assadeira forrada com papel manteiga. Acomoda o papel manteiga nas laterais. Eu prefiro usar uma assadeira quadrada, porque depois eu vou cortar em quadradinhos. Você pode fazer redonda do jeito que você quiser. Coloca essa mistura das bolachas e com a colher você vai apertando e alisando bem, até ela ficar bem retinha e bem lisinha. Leva pro freezer por 10 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazer o creminho. Na batedeira você vai colocar uma lata de creme de leite, o creme de leite normal, tá? Meia xícara de coco ralado, meia xícara de óleo de coco, uma colher de chá de essência de baunilha e duas colheres de sopa bem cheia de açúcar de confeiteiro. Bate bem até ficar uma mistura bem homogênea. Tira a tua assadeira do freezer, joga esse creminho por cima, alisa de novo pra ficar bem retinho e... freezer de novo por mais ou menos uma hora, até ele endurecer. Nossa, Luanda, mas é só isso? Quase. Falta só mais uma etapa e a gente já tá com a nossa sobremesa quase pronta. Enquanto isso, enquanto eu tá no freezer esperando gelar por uma hora, você vai se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações dos meus vídeos, porque, sério, gente, tô aqui fazendo vídeo toda semana, entendeu? Quero que vocês vejam. E aproveitem pra comentar aqui no vídeo o que vocês podem comentar. O que vocês gostam mais do que prestígio? E quem não gosta de prestígio, fala Putz, não gosto de prestígio ou não gosto de coco. É que eu amo. E eu amo sorvete. Então, eu acho e olha a responsabilidade dessa afirmação. Eu acho que é uma das melhores sobremesas que eu já fiz aqui no canal. Você vai misturar o chocolate meio amargo com duas colheres de óleo de coco. Mistura bem e leva no micro-ondas até derreter de 20 segundos. Tem que ser rapidinho e você vai vendo qual é o ponto, entendeu? Porque cada micro-ondas tem uma potência diferente. Então, você coloca 20 segundos, tira, mistura, mais 20 segundos, tira, mistura, até ele ficar totalmente derretido e bem lisinho. Luanda, eu não tenho micro-ondas. Então, você faz o mesmo processo em banho-maria. Mistura o óleo de coco com chocolate, leva numa panela no banho-maria e vai misturando até ele derreter bem. Tira o teu doce do freezer, joga o chocolate por cima, você vai ver que vai ser a cena mais linda que você vai ver essa semana. E leva de novo para o freezer, só uns 5 minutinhos, só para o chocolate endurecer. E pronto! Eu, como falei, gosto de servir cortado em quadradinhos, que você consegue comer com a mão. Mas também você pode cortar em fatias maiores, servir num prato, fazer como você quiser, porque essa sobremesa é maravilhosa. Entendeu? Cara, olha essa parada aqui. Não sei se dá para ver na câmera, mas está até saindo uma fumacinha, porque eu levei de novo no freezer, eu já cortei em quadradinhos e já deixei no freezer. É fenomenal. Eu quero ter isso para sempre no freezer. Sério. Tchau. Não. Errei, errei. Não é 20 minutos, pelo amor de Deus. Você vai explodir o teu chocolate. Volta. E aí, olha. Tchau. Tchau. E aí, o que?